E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos, obrigado de coração pelos 518 mil inscritos Deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir as batalhas Brabo demais, mano, muito brabo Brabo demais, mano, muito brabo Brabo demais, mano, tudo amassou nesse áudio O foco da câmera, ainda melhor você não tá, MC que não é capaz, então faz, mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Não sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou pistareiro O meu jadero derruba seu time inteiro Falta que meu time é outro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui é cada um por si irmão, e sepaco do de grande Tira o patão do lado igual Bans e Gripz Quando tudo tô dominando mano, todos os beats Ou tava de ser pra ler em seus kits Mas você não é um crédito, não te bota no crente igual o beat Então, só volta pra esse beat é o beat Sabe, mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje cedo eu acordei com a chute de vencer Igualzinho a beat no feat com o Emicida Sabe que agora eu faço beat e mando não é brancheira Faz na linha Emicida, cê lembra do high-stitch Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Agora toma Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na toma Eu dominei essa desgrama Depois da derrota cê não chora, amigão, levanta e anda Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui um poeta morto Sabe porque eu tenho fã e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários Tá na zona de conforto MC com pensamento um pequeno me estressa Pois fala pra caralho, diz Ainda bem você não tem conteúdo, você só fala peça Fala como a peça, nada que me peça Eu sou a peça nesse xadrez Enquanto eu sou otário, tô falando pra caralho Eu sou o L, cada um, então espera a minha vez É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalha e sabe o quanto Eu te escutei, eu te vi lá Na era de evoluir, também evoluir Eu quero ser consigo pegar Vem, 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 vem E vai matar, vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar, vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sander Oh, 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 oh Oh, oh, oh Uh-huh, uh-huh Yeah, yeah, yeah Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Essa minha coroa da mente é Tipo uma armadilha, por isso eu faço isso Por mim, pela família Minha coroa tá ali, ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar, eu não perco pra você E não, e agora eu te acompanho Não manda decorada de perder na frente da mãe E não, melhor ser a metade idiota Porque eu tenho a placa, a mão e o HD mudou de rota Essas são melhores tênis, não pode crer São mais rápido que tipo, tudo tem SSD E não, se me importam, LSD Eu sou Michael Thomas ou KFox, mais rápido que você Guru, mas não do amor, em cima do vídeo Eu sou maluco no pedaço, melhor do que o Louis Vuitt Ou tipo Jayden, e agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap, é o Icon E do tipo Acon Conno de Minas e Rimas Matando esse cara que não traz a bar-prima Mas você ainda tá no primário, otário Já passei sem muito tempo Fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip-hop realmente é o só caminho Eu tô não é maluco no pedaço, mas mas menino maluquinho Aê, 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 vai pedir pra mim se essa é um sequela Mas cê vê no CDB com a cabeça na panela Aê, você não é isso, você não é isso Tudo, mano, uma coisa tenho que te dizer, rapá Você já pode se apresentar Mal satisfação, agora cê já pode me atacar Falando do passado, o que faço? E agora? Cê tá louco, tudo, né? Isso tudo Eu tô no dia e mais um pouco Aê, aê, vai pedir pra mim se essa é uma ideia Panela na cabeça, tô sempre fritando ideias Mas cê sabe que agora eu canto que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo Aê, 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 sabe que exatamente eu acelero Você é tudo negativo, meu coração é mais um desrego Vai, tudo dá certo, pode falar meu aliado Mas a positividade no Brasil, onde tudo sempre tá errado Então cê tem que aprender, eu não espero Tudo do flow negativo, eu rimando, te congelo Mas sabe que você foi lá que tá na ativa, felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva Ae, você vai ficar com as coisas embaixo, vou ter esperativa, só que nunca vai achar Tudo perspectiva e ter um barro é de um cuzão, mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa visão Você e a Lívia, toma no chute, tá tudo sério Mas sabe, parceiro, nesse beat que eu tô bem, você quer passar visão com a lupa do cante, cobrei Calma, calma, calma Falou antes de dar a herança, mano, cê não pegou essa parada Herdeiro maldito, dono de tudo, nem ninguém herdeiro de nada Pode tomar essa história, essa é minha obra-prima Daí é Césio, que é de Césio, estilo, a cara, boleias, rimas Acabando, suicidando, capitando, com aquilo que desejo, tá trabalhando Cê não tá pensando, mesmo que eu tô te pensando Falar de nacional, vou ter que explicar o cena esse ano Lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, cê já gagueja aqui dentro Você tá achando que eu sempre lá tô voltando pra ser beat arrombado Você tá achando que eu vou ser diferente quando você tá saindo do limite do meu estado Nunca sabe que eu sempre você sou um pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo Então pode pá, enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou não aparecer de roda Alguém pega o joio, o trigo, olha e amassa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o vagão Se a Gabriel esquecer do palpeão tem nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Para esse aniversário que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional tentando pra ser morrano Só mais, só, dez Desenvolvam no pau As derrotas se a canjenta somando Uma, duas, seis Com vários números Porque agora de novo eu ganho É questão de exaltar É questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o tic Vivendo com o inimigo Mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo Não sou seu amigo Já você vai ptk que pra vocês Eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar Maldendo essa quebrada Nós é mais pra cima Tipo o Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei Não tem boss nessa casa Não tem mares Sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimentei Eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Yeah Wow 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 Soldier Você não entende? É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Ai, 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 ai Então pera Que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapaz Pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sim Mar de hype Toma uma dose Oxi Seu mar de hype Tá tipo o Rio Doce Ooooooooh E os MCs do seu lado Estão te perguntando Peixe morre pela boca Que vacilou pelo nariz Sininho tocou o sino Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Ooooooooh Então pode tocar o sino Mano, só que se acusão O sino da imortalidade Eu virei o saltidão Isso que cê não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap Eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na Rua da Lama É complicado Ooooooooh Calma aí que eu vou acabar com você Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos Azul Eu sou o Trapzá Ooooooooh Eu nem vejo que você está sendo Me pede uma dó Jogo na fora Eu mando umas rimas E tá ligado mano que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada Os amigos chama Quem é que se lembra do Gael passando vergonha Na Rua da Lama Ooooooooh Se achando estourando igual Coquitel Molotov Ooooooooh Sabe na batalha mano eu vou ter que te explicar A nossa diferença mano que essa aqui é batida Não é Coquitel Molotov de fogo seu esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha vans no kit Eu uso raique de brinde Eu bebo com o bici Ooooooooh Então rapaziada Que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Irmão Sulo HD Tamo junto É nóis Falou Tchau